Viu? Viu? Vai comprar a sua casa. Viu? Deixa o meu presente. Viu? Fique bem. Sua casa vai sair. Eu gosto de você de graça. Eu só encontrei ele nos banheiros. Você não acredita? Você não gastou nada daquele dinheiro. Já tem quase um ano, homem. Fique bem, que agora é felicidade. Vai comprar a sua casinha. Combinado? Viu? Amanhã está na sua conta. Viu? Só reze por mim, como eu sei que você já faz. Só isso. Casa nova, meu filho. Viu? Eita, que carinha da pão. Olha. Massa. Massa. Eita, que carinha da pão. Viu? Sabe? Viu? 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 O que é isso?